De cada três pessoas que morreram em Goiânia, vítimas da Covid-19, uma tinha diabetes. A mesma relação se repete no Estado. 33% dos mortos em Goiás têm a doença, que acumula muito açúcar no sangue e não tem cura. Uma das comorbidades que mais está gerando a internação é o diabetes. Então, as pessoas que têm diabetes, a gente recomenda que elas façam realmente o isolamento 100% de fato. Já existem estudos sendo feitos o que a diabetes faz para que a doença seja mais grave nesse grupo. Então, vários estudos estão sendo feitos para a gente realmente ter essas respostas e saber o porquê que isso acontece. Me preocupo muito em relação ao aumento do contágio do Covid, principalmente para as pessoas portadoras do diabético, que todos sabem que a chance do diabético desenvolver um problema renal, um problema vascular, um problema cardíaco, são grandes. Uma das vítimas mais recentes da Covid-19 é o sargento Wesley do Carmo Gonçalves, 23 anos de polícia militar. Ele venceu o coronavírus, mas não resistiu às complicações do diabetes. Segundo os médicos, o paciente com diabetes já vive um processo inflamatório crônico permanente no organismo. Se ele é vítima de mais uma infecção, como a da Covid-19, acontece o que eles chamam de tempestade inflamatória, o que pode levar a uma crise respiratória muito grave, entre outros problemas. O paciente precisa estar com a monitorização glicêmica adequada, com níveis entre 70 e 180. Estudos mostraram que se o paciente mantém esses níveis adequados, a mortalidade é praticamente a mesma da população normal. Ao passo que se os níveis de glicemia estão acima de 180, essa taxa de mortalidade aumenta e vai para cerca de 12%. As pessoas saudáveis, não diabéticas, podem ajudar saindo de casa o mínimo possível, quando saírem, usar máscara e manter distância uma das outras e sempre usar álcool em gel. Mesmo sem ver, vai salvar muita gente. É o momento de a gente pensar não só em si próprio, pensar nos outros, naquelas pessoas que têm comorbidades, que têm um problema a mais, que pode ser contaminada. Pensar no todo, pensar no geral, não só em si mesmo.